Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um edital na área aqui do estado de São Paulo. Dessa vez, novamente, é um edital para GCM de Capela do Alto. Nós tivemos esse concurso recentemente, inclusive, nós tivemos, só vou conferir aqui para não falar besteira da nossa planilha, mas nós tivemos em Capela do Alto 20 aprovados, 20 habilitados na prova objetiva desse último concurso que aconteceu em Capela do Alto. Então, novamente, nós estamos com o edital aberto, com mais uma oportunidade e bora para cima para ocupar essas vagas. Às vezes você fez o último concurso, não passou, dessa vez você quer se preparar melhor. Nós teremos aí o nosso curso reta final para esse concurso, então vale a pena você se esforçar para ocupar essas vagas, beleza? Antes de começar a análise, eu sempre gosto de pedir para você se inscrever no canal, estamos soltando muitos vídeos e o YouTube vai acabar entregando todos os vídeos para você. Então, se inscreve no canal e também clica já no joinha, no botão gostei que está aí embaixo, tá bom? Aqui nós temos a localização de Capela do Alto, pertinho aí de Tatuí, Sorocaba, Iperó. Tivemos concurso para toda essa região aí, Tatuí está previsto também. E aqui está nosso edital, né? A IBAN é que será a banca organizadora desse sertane. Antes disso, eu sempre gosto de citar, né? Prazo de validade de dois anos, ou seja, mesmo que você fique no cadastro de reserva, eles podem te aproveitar, né? Inclusive até zerou a lista, eu acho que do último, por isso que já abriu outro concurso. Se não for isso, alguém me corrija aí nos comentários, por favor, né? Nós teremos 15 vagas, sendo uma para PCD, ensino médio completo de escolaridade, CNH, letra A e C. Galera, então aqui, ó, é A, que é moto, mais C. É uma peculiaridade do concurso de Capela do Alto. Até por isso, nós temos menos inscritos nesse sertane, né? Idade mínima de 18 anos, ou seja, sem limite de idade. Altura de 1.65 masculino e 1.60 feminino, né? O salário 2.000 mais 30% de periculosidade, daria aí 2.600, né? Mais ou menos. E 642 de vale alimentação. Ok? E nós temos aí aproximadamente 3.242 reais de rencimento bruto, remuneração bruta. Taxa de inscrição, 82,50 reais. Além disso, nós teremos também, no mínimo, 20% das vagas para o sexo feminino. Beleza? Regime jurídico, seletista. Tem um vídeo completo aqui no canal, explicando, ensinando vocês sobre esse regime, que não é igual aí ao que você é empregado na sua empresa privada, né? É diferente. Ok? Inscrições vão de 8 de outubro até 9 de novembro. É importante que você sempre coloque um lembrete para que você não perca, tá? Para você pedir a isenção, entre os dias 9 e 10 de outubro, você vai entrar na IBAN. Se você for doador de sangue, 3 doações por ano, tá? Ou de medula. Ok? Quem for PCD, leia com atenção essa parte. Das provas. Prova objetiva, eliminatório e classificatório. Psicotécnico, apenas eliminatório. Ou, desculpa, TAF, apenas eliminatório. Depois temos psicotécnico, IS, saúde, curso e outra psicotécnica aqui. Daí eu não sei se é a questão de arma de fogo, etc. Provas objetivas. Nós teremos 8 de português, 9 de matemática e 18 de específico. Específico ainda, além de se terem mais questões, é peso 2. 3 horas de prova, 4 alternativas nessas questões. Então, é A, B, C e D. Ok? Eu achei poucas questões, né, galera? 30 questões apenas. A IBAN foi econômica aí. Tem que acertar pelo menos 50% e ficar dentro do corte. E qual é esse corte? Entre os 86 candidatos com a melhor nota na lista geral. As provas estão previstas para o dia 26 de novembro de 2023. Aqui no estado de São Paulo, nesse dia, nós teremos a prova também de Capivari. Pode ser que, então, além da CNH, esse seja mais um fator que diminua o número de inscritos. É interessante porque Capivari também é IBAN. A IBAN poderia ter pensado, ah, vamos lucrar mais, vamos colocar outra data. Mas não, ela vai lá e coloca na mesma data da prova de Capivari. Enfim, né? Vamos avançar aqui para o conteúdo programático. Português. Opa, não gosto de colocar em vermelho, não. Português, matemática. Aí, na parte de conhecimentos específicos, temos a Constituição Federal, artigo 1 ao 5º e 144. Estatuto Geral das Guardas, o Código Penal do 1, 2, 1 ao 180, 302, 367. Desarmamento. Temos o Decreto 9847. A Lei de Abuso de Autoridade. Lei de Tortura. DU, DH. Maria da Penha, completa. ECA, completo. SUSP. Aliás, Lei de Drogas. Súmula Vinculante 11. Portaria 4226. Lei de Crimes Ambientais. Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo. Código Florestal. Pessoa Idosa. E Lei Complementar 107 de 2023. Essa lei, provavelmente, foi aqui no Google. Capela do Alto. São normas gerais sobre a GCM de Capela do Alto. Isso mesmo que eu imaginei. Além disso, nós temos também a tabela do TAF. O TAF, como ele é apenas eliminatório, você tem que fazer os mínimos. Flexão de Braço. Homens 29, mulheres 16. Lembrando que as mulheres têm o apoio ainda dos joelhos. Abdominal. Esse abdominal, ele é o meio remador, né? Não é o remador. 35 homens, 30 mulheres. Corrida de 50 metros. 10 segundos homens e 11 segundos mulheres. Corrida em 12 minutos, 2.300 e 1.900. Beleza, galera? Quem tiver interesse nesse curso completo, vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link com o formulário para a gente saber se vai dar turma ou não para a gente estudar para esse concurso na reta final. Beleza? Abraço a todos, galera. Fiquem com Deus. Se você gostou, deixa o like e bons estudos. Se você gostou, deixa o like e bons estudos.